Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, reiniciando a pergunta ao Sr. Ministro, e dizendo que, das várias oportunidades que tivemos o Sr. Ministro aqui no Parlamento, nomeadamente na passada semana, quando da discussão do Plano Nacional de Reformas, e nomeadamente sobre o eixo da valorização do território, eu falei da questão da regeneração urbana. E falei, e continuo a falar agora, porque considero que este eixo na questão da valorização do território é bastante importante e pode ter consequências para além daquelas que se adivinham na qualidade de vida das pessoas e da sustentabilidade das cidades, etc., também na economia. No entanto, tem sido dado mais destaque à questão da requalificação do edificado e menos à requalificação do espaço público. Ou seja, o fundo de reabilitação do edificado tem sido bastantes vezes enunciado, e isto é sobretudo para o edificado, mas ainda não tenho ainda percepção de quais são os instrumentos que as autarquias poderão dispor para não só, portanto, introduzir políticas de requalificação do edificado, mas também do espaço público. Isto porque considero que a regeneração urbana não é só apenas a requalificação dos edifícios, mas também deverá ser feita uma política global que inclui o espaço público, eventualmente património monumental, equipamento público, etc. Portanto, terá de ser feito num todo e não apenas só para o edificado. Perguntava por isso que instrumentos é que as autarquias poderão utilizar para implementar estas operações de regeneração urbana. Uma segunda pergunta para chamar a atenção de que existe também algum património, algum também do Estado, que não está inserido em meio urbano e está inserido em espaços rurais, e supostamente, suponho que este fundo de reabilitação do edificado não incluirá esse património, se há algum instrumento que possa abranger também este edificado fora dos grandes centros urbanos. Uma última pergunta, apenas para saber se as autarquias têm que ter algumas condições prévias em termos de regulamentos, planos de ação, etc., para poder usufruir de alguns instrumentos de incentivo ou de apoio à regeneração urbana. E era isto. Muito obrigado.